Toca, toca, toca a sirene Lancei a sanfona mix e o pano americano E a galera curtiu, até hoje estão dançando E nesse verão, tô lançando diferente Vai DJ, vai DJ, toca, toca a sirene Toca, toca, toca a sirene Lancei a sanfona mix e o pano americano E a galera curtiu, até hoje estão dançando E nesse verão, tô lançando diferente Vai DJ, vai DJ, toca, toca a sirene Toca, toca, toca a sirene Toca, toca, toca a sirene Música Música Near a tree by a river there's a hole in the ground Where an old man of iron goes around and around And this mine is a beacon in the veil of the night For a strange kind of passion there's a wrong and a right Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.